Conheça as condições de trabalho de um senador. O Brasil tem 81 senadores. Cada um deles recebe um salário mensal de aproximadamente R$ 34 mil. Além do salário, tem alguns adicionais importantes também, como por exemplo, R$ 4 mil mensais de auxílio-moradia, R$ 15 mil para despesas diversas, até R$ 6 mil por mês de verba para correios, até R$ 24 mil por mês para passagens aéreas, e mais 25 litros de gasolina grátis por dia. E o plano de saúde? Quando o senador completa 180 dias de mandato, isso mesmo, seis meses, ao contrário do resto dos mortais que trabalham 40 anos, depois de seis meses, eles têm direito a plano de saúde ilimitado e vitalício, ou seja, para o resto da vida. Esse plano cobre toda e qualquer despesa médica do senador, de sua esposa ou filhos, seja quando for, seja quanto for. Não vamos nos esquecer também que após os mesmos 180 dias de mandato, o senador já pode se aposentar e passar o resto da sua vida contando com salário integral. Isso sem contar que o senador pode indicar até 52 pessoas. Esses assessores não precisam ter experiência nem qualificação alguma, basta serem indicados. Tudo isso gera um alto custo. É preciso também somar os gastos do senado com as suas despesas do dia a dia. Corpeiros, médicos, massagistas, nutricionistas, produtos de limpeza e muito mais. Se dividirmos o custo total do senado por 81 senadores, veremos que no final, cada senador custa ao Brasil mais de 30 milhões de reais por ano. Ou seja, com o dinheiro que se gasta para bancar um único senador, daria para pagar o salário de 250 médicos, ou 550 policiais, ou 650 professores o ano inteiro. Você pode ajudar a combater isso. Não adianta apenas ficarmos bravos. Faça pressão. Ligue no gabinete do senador do seu estado e exija o fim dos privilégios. Deixe claro que ele nunca mais será eleito se não se mexer. Acesse a página do Rank dos Políticos, onde colocamos os contatos de todos os parlamentares. Acesse a página do Rank dos Políticos,